Sem entender o que aconteceu, seu Manuel se emociona ao lembrar que viu o filho ser morto. Pessoa muito humilde, amigo de todo mundo, que plena, que faça justiça, né? Ronaldo Cabral de Guima, 46 anos, era sargento da Marinha do Brasil, do estado do Rio de Janeiro. Ele e a família estavam em Santo Isabel do Pará para visitar os pais. O homicídio aconteceu nesta quinta-feira na Casa dos Pais do Militar, na rua José Queiroz de Miranda, bairro de Vineia. Os bandidos arrombaram um portão. Dona Maria informa que os criminosos anunciaram o assalto e logo em seguida perguntaram por um soldado. Ele disse assim, não grite não que é um assalto. Eu disse, não mano, o que é isso? Aí ele disse, não, é um assalto. Passa o que a senhora tem, joias. Eu não tenho joias nem dinheiro. Cadê o seu filho que é soldado? Ele disse, não tem nenhum soldado aqui. Ele disse, não, tem sim. Ele disse, não tem não. Ele disse, bora lá. O crime aconteceu por volta de quatro horas da manhã. A vítima estava deitada nesta rede e a filha no colchão. Os criminosos, um deles, armado e encapuzado, acordou o sargento da Marinha e disparou um tiro no pescoço dele. Na parede do quarto, as marcas de sangue. Familiares chegaram a cogitar que o alvo dos bandidos poderia ser o irmão do militar, que é agente prisional lotado no presídio de americano. A vítima iria voltar às cinco horas da manhã para o Rio de Janeiro. O caso está sendo investigado por policiais civis da Divisão de Homicídios e da Delegacia do Município. Há 20 anos, o militar prestava serviço à Marinha do Brasil e pretendia, daqui a dois anos, se aposentar. Ele deixa mulher e três filhos. Peço para a segurança pública, né, o responsável, poder público para resolver essa questão, botar mais policiamento, Sã Isabel do Pará, que está precisando demais aqui.